Se não vier a faca, o MTK vai fazer a fusão dos dois carros dele e vai vir... nada. Agora que eu só tenho um carro, eu só tenho um carro. Vai comprar outro carro, dá pra fazer fusão, mano. Vai dar pra fazer fusão pra tentar ganhar o lendário, velho. Pode, pode. O lendário corre sete vezes. Você não vai tentar comprar ele não, MTK? Se eu fosse ser, já comprava agora, porque o token tá na baixa, velho. Agora é a hora. Tem quantas moedas? Tenho 260. Se eu colocar uma 240 moedinha aí, tá 240 dólares, tu já compra outro carro e faz a fusão, velho. Se não vier nenhum carro... Não. É isso, tem dois por cento e não vai vir nada. Só que aí que tá o MTK? Você não vai farmar CK com esse carro lendário, você vai farmar C-Pan. Rapaziada, CK tá em baixa, é hora de comprar, hein. Ele tá querendo fazer vocês comprarem, só pra subir a moeda dele, não cai no beijo do MTK, não. Sabe quem lançou uma cripto online? A mãe do Elon Musk. É sério? Aham. Você acha que é da mãe dele? É, da mãe dele, pô. Na verdade é um jogo NFT da mãe dele, é a Haka. Só que a moeda caiu pra caralho. Mas aí também é só o Elonzinho lá agradar a mãe dele, né, pô. Um tweet. O que é um tweet? O que é um tweet? É mais um termo? Uh! 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 Chama! 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 É isso, pô! Chama! 1.300 contas. É isso. Bonitona a faca, velho. Float 0.074. Mano, o CIPAC é uma das melhores do mundo. Minimum maior. Velho, a minha é a 13ª melhor float do mundo. Cê é louco! E do Brasil é a top 2 do Brasil, a minha, velho. Top 2 do Brasil. Cê é louco! Chama no Profit, pai! Chama! O cara tem uma facinha bonita. Tem overpay? Claro que tem overpay, papi! É tipo ela aí, solo. Joga com ela, joga com ela. Vou jogar com ela, joga com ela. Cê é louco, mano! Tinha que fazer a atualização pra dropar a faca, mano. Mano, vamo depositar 100 dolinho no CS GoNet pra ver o que que a gente consegue fazer. Porque hoje, pelo visto, a gente tá com sorte, velho. E cê confia, Linus? Bota pra quebrar. Na tua conta, né? Na minha conta, na minha conta. Na minha zicada. Nossa, passou o item vermelho. Qual que é a chance de vir duas facas, né, velho? Negativa. 50%. Ah, não. Gamer, não. Gamer chegou pra zicar. Agora que não vem faca mesmo, velho. É. Quico Gamer, Quico Gamer, Quico Gamer. Tava fazendo prova. Prova? É. Uma da manhã? Uma da manhã você tava... Oh! A casinha! Chama! Aí, ó. Aí. Vou sortear essa AK aqui no vídeo, velho. Quem comentar aí que vídeo maravilhoso vai tá concorrendo a essa AK. E tem que deixar o like no vídeo também. Edição God. Legal? E agora depositei aqui no CS GoNet, sem dolinho, usando o cupom Saulo, é claro. O cupom Saulo te dá 40% de bônus no depósito. Quando você utiliza o cupom Saulo depositando, por exemplo, 100 dólares, você só receberia 700 se você não usasse o cupom Saulo. Porém, como vocês vão usar o cupom Saulo, você vai receber o que eu recebi aqui, ó. Mil Coins. Vamos lá, velho. Mil Coins. Aprimoramento. Deixa eu ver se eu consigo ganhar outra autotrônica daquela. Autotronic. Será que tem ela aqui, velho? Tem, tem. Vamos tentar. Vamos tentar com 10%. Primeira tentativa falhou. Ai, meu Deus do céu. Segunda tentativa. Parou, parou, parou. Terceira tentativa. Falhou também. Ai, meu Deus. Quarta tentativa. Ai, meu Deus. Última tentativa, velho. Treze por cento. Fé. Falhou também. Eu vou depositar mais sem dólar e vou meter o louco, velho. Cupom Saulo. Sem dó nem piedade, velho. Lembrando, aqui no CSGO.net tem o Proverbile Fair pra você conferir o número que foi sorteado pra você ver a legitimidade do site. Vamos lá, eu depositei mais sem dólar. E vou meter o louco, velho. Eu vou meter o louco. Se for pra ganhar, eu ganho. Se for pra perder, eu perco. É assim que funciona a vida, né? Autotronic. Velho, mas vai buscar... Nossa, uma de 500 dólar. Fui, 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 fui. Ai, que abalo, velho. Tá bom. Aí, ó. Se eu quiser conferir aqui... Ah, velho. Deixa eu ver aqui. Alguma delas teria dado bom com 20%. Nossa, 20% é chance, velho. Ah, não. Olha o número que veio, velho. Veio o número 78. O 79 eu ganhava. O 79 eu ganhava, velho. Mas tá bom. Vamos lá pro jogo de novo e vamos jogar um CSzinho. Eu passo a calma. Vamos todo mundo ruxar a porta. Cai Duto. Quem vai quebrar? Vai quebrar na mão, velho. Ninguém. Ninguém é na mão. Ah, ninguém. É na mão aqui, assim. Não é a sua essa porra, não. Não, não. Não, não. Isso é muito leve. Vai, 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 vai. Peguei um Duto. Boa. Nice. Bora, bora. Maraquinha. Vai alguém na frente? Porque eu não sei, mano. E o rampa vai por onde mesmo? Pra esquerda, pra esquerda. Já tem um ali. Então vai, Nice. Vai, Nice. Só eu tomo, velho. Só eu tomo. Ah, não. O Line está trollando, velho. Como assim, cara? Você parou, velho. É pra ruxar. Errou. Matei o cara. O cara ia me matar, porra. Mano, que faquinha louca, irmão. Olha. Eu tô meio segredo. Nossa, catch de... Ah, não. Matou, mano. Onde ele, onde ele? O cara tá base, base, base. Cadu vai pegar. Pegou. Segredo, Smurfel? Tô fora esperando você abrir o A pra nós. Vou plantar por fora, hein. Casinha mesmo. Tem um latão, velho. Merpão, cem reais no pico que você matou o MTK agora. Ele é de matar. Pega, 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 cem, cem conta aí. É, porque a amizade tá de boa. O louco. Ele tentou, velho. Ele tentou. Não, velho. Eu tô aqui. Ele tentou, velho. Ele tentou, velho. Mano, por que essa bomba vem comigo tanta hora? Pega aí, Charles. É porque sempre vai pro MyBot. Ah, entendi. É pra você apontar, pra você ganhar ponto, velho. Que estufanoso. Foi no dedo do Galpão. Eu errei a Zeus, velho. Eu errei a Zeus, velho. Eu errei a Zeus, velho. Olha o Chico. O Chico bosta, vai. Era x1, velho. Era x1. Eu dei a cara pra caralho achando que ainda tem um vivo, velho. Pô, era pra a gente ganhar de zero. Era pra se salvar e se enlouquecer de zero, né, velho. É, ziquei, ziquei. Ô, Laris, todo mundo com ping bonitinho sempre esse 145, velho. Tem que trocar essa internet, velho. Não, eu uso aqueles bagulho de trocar rota que eu sou malvado mesmo. Eu gosto de jogar assim. Ah, entendi. Pegou um fora. Ai, eu achei que era eu que tinha matado. Tem um metal. Olha, eu vou expulsar o metal. Em cima, em cima, em cima. 85 em cima. Tem um metal aqui. Matou. Acho que tem aqui no bomb aqui, Link. Cad, cad. É o Chico, é o Chico. Posso atacar todo mundo. Cadê? Eu não sei onde é cat, mano. É aí onde você tá, mano. Eita, a gente tá jogando um jogo que não muda de lado, né? Muda? Não muda, não. Não muda, não. Não muda, não. Dá um lado só. Ah, não! Onde que ele tava, velho? Eu me meteu a Zeus nele e ele me deu a Eagle na boca, velho. Na esquerda, Lins. Na esquerda, ali. Esquerda, Lins. Do outro lado. Aí. Terra, terra. Terra, terra, Lins. Terra, terra, Lins. Onde é terra? Vamos ver pra onde é que isso aqui vai. Um, quatro, oito, a raquinha. Que faquinha doido, irmão. Sem jogar aqui, hein. Tem aqui, tem aqui, rampa. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui comigo. Tem um minuto. Opa. Corregou ali, você viu? Tá molhado. Mano, deixa um braminha terminar ali. Entrou na frente. Eu não tenho caminho no TK. Ó, Salvo, pode me matar o MTK mesmo? Não, você entrou na frente. É fora, cara. Caralho! 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 Não dê a patente que o Lins vai ficar depois desse jogo. Um, dois, três, né? Cuidado aí, César. Tá pegando fogo. Tudo fora, tudo fora. Tudo fora, tem céu, caiu no terra. Eles foram onde? Eles foram o A? Ah, terra. Foram o B. Aí, ó. Caralho! 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 Esse cara é ruim desse jeito. Só o Chico que me caga a bala. Sai, MTK! Ó, deixa ele ganhar aí, que a gente ir mais no round, pô! Na moral, pô! Mas bateu, mano! Linha perfeita! Paralho! A gente ir mais no round pra eu matar mais um, pelo menos. Tchau, tchau!